então aqui está meu motivo terminado tá então agora eu vou pegar aqui ó no cantinho tá com agulha de 2 milímetros ok essa peça eu fiz com agulha de 2.3 ok agora eu vou trabalhar com a de 2 milímetros tá bom então olha só eu vou fazer aqui um nazinho primeiro tá assim dessa forma ok e aqui no cantinho uma duas aqui na terceira correntinha eu pego aqui pega o nozinho tá e puxa aqui ok é que eu vou fazer 30 correntinhas duas três quatro cinco seis sete oito nove dez e assim eu vou até completar 30 então aqui eu fiz as 30 correntinhas tá então agora eu vou fazer assim vou virar né pra fazer aqui tá então aqui ó um e aqui no segundo faço meu ponto baixo um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo um ponto baixo então aqui eu já tenho três aqui no seguinte quatro pontos baixos uma duas três quatro cinco cinco correntinhas aqui eu vou pular um dois três quatro cinco aqui na sexta correntinha um ponto baixo eu repito aqui no seguinte um dois três quatro cinco aqui eu vou pular um dois três quatro cinco aqui na sexta correntinha eu repito novamente três pontos baixos que 123 12345 correntinhas popular 12345 aqui no sexto um ponto baixo aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 é que na última correntinha 4 ok eu começo com 4 termino com 4 tá então a segunda carreira uma duas três quatro correntinhas vou virar tá então aqui eu vou pular um aqui no seguinte vou fazer um ponto alto sem terminar aqui no mesmo lugar 2 no mesmo lugar 3 no mesmo lugar 4 arremato e arremato uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui vou fechar um picô com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e aqui vou repetir a minha bolinha tá então eu por um ponto baixo aqui no seguinte eu vou fazer quatro pontos altos sem terminar 2 3 e 4 arremato e uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu fecho o picô com um ponto baixíssimo tá aqui fazer de novo assim ok então agora é só repetir faço aqui as três correntinhas e faço uma bolinha aqui novamente tá então aqui para terminar eu faço uma duas correntinhas e aqui no último ponto um ponto alto ok uma duas três correntinhas vira o meu trabalho aqui tá então olha só nesse espaço eu faço um ponto alto aqui na bolinha um ponto alto aqui na bolinha um ponto alto 1 2 3 4 5 correntinhas então aqui é só repetir ok então no espaço uma um ponto alto na bolinha um ponto alto e aqui no próximo espaço um ponto alto aí eu faço cinco correntinhas e vou repetindo 3 20 aqui para alcança em baixo que a minha bolinha dalla igual 9 aqui para terminar aqui no espaço 155 ponto alto aqui na bolinha alto aqui nesse espaço um ponto alto aqui nesse espaço um ponto alto então aqui eu conto 12 aqui na terceira correntinha eu faço mais um ponto alto tá então agora que eu vou fazer eu tô emendando assim tá aqui nesse cantinho eu vou por essa linha pra cá pra não atrapalhar tá então olha só aqui nesse cantinho tá então vou contar aqui ó um ponto alto 23 aqui no quarto tá eu vou emendar com um ponto baixíssimo ok assim dessa forma tá bom uma duas três quatro correntinhas e piro e vou repetir a segunda carreira que tem as bolinhas tá então aqui eu vou fazer a mesma coisa eu vou pular 12 aqui no terceiro eu faço a minha bolinha de quatro pontos altos sem terminar arremato e arremato uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo faço as três correntinhas fecha que um picô com um ponto baixíssimo três correntinhas e aqui eu repito novamente a bolinha tá aqui no segundo ponto alto ok então agora é só repetir esta carreira chegando ali no final eu venho mostrar pra vocês como emendar eu seguir fazendo a carreira até o final tá então agora vou começar a próxima carreira vou fazer uma duas correntinhas eu vou pegar aqui no picô e vou emendar com um ponto baixíssimo ok faço aqui mais duas correntinhas e viro o meu trabalho agora eu posso continuar fazendo a carreira normalmente então aqui eu pulo um aqui no seguinte eu faço minha bolinha tá aqui dois três quatro pontos altos sem terminar arremato e arremato faço as três correntinhas aqui eu faço um ponto baixo picô e assim por diante e olha só vai ficando assim ó então eu fui e voltei com esta carreira tá aqui no final olha só eu prendi bem aqui ó então você conta uma duas aqui a terceira bem onde foi emendado ok então agora eu vou emendar novamente tá bom então vou fazer aqui ó duas correntinhas vou pegar aqui ó tá no motivo 123 aqui na no quarto ponto e faço aqui um ponto e faço aqui um ponto baixíssimo ok então aqui eu aprendi mais uma vez tá bom aqui eu faço mais duas correntinhas e viro e aqui eu vou continuar fazendo meu ponto fantasia ok então aqui eu fui e voltei tá então aqui eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou virar tá então aqui eu vou continuar fazendo a minha carreirinha tá normalmente sem emendar tá então aqui três quatro pontos altos sem terminar arremato e arremato uma duas três correntinhas um ponto baixo e assim eu vou ok então agora eu vou fazer a última carreira aqui pra estar emendando aqui no final tá bom então aqui eu faço uma correntinha vou virar tá eu vou fazer essa mesma carreira aqui ó essa primeira carreira aqui ó tá igualzinho então aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo aqui na bolinha um ponto baixo e aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no espaço um ponto baixo e aqui no espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir aqui um ponto baixo aqui na bolinha um ponto baixo baixo aqui no espaço um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui para terminar no espaço faço um ponto baixo aqui na bolinha um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo aqui eu conto um dois aqui na terceira correntinha do meu motivo eu faço um ponto baixíssimo e termina aqui então é só vocês e intercalando tá uma vez aqui o ponto uma vez motivo aqui o motivo aqui o ponto e assim por diante ok ok então é isso se vocês gostaram deixa o joinha e até a próxima obrigada beijos tchau ok 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 ok